Olá você da TV Câmara, canal 16 da TCM, estamos com o programa Comunidade em Debate, programa que traz para você os assuntos pertinentes da comunidade moçoroense. Hoje vamos estar com Mário César, nosso companheiro de todos os programas e também o nosso convidado mais que especial, Francisco Canidé, funcionário público municipal, concursado deste município, graduado em administração e agora escritor. Além de se orgulhar muito de ser um grande pai de família, esse homem de Deus que também ajuda a cuidar dos casamentos. Esse um pouquinho de Francisco Canidé vai estar conosco no programa Comunidade de hoje. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta com o nosso primeiro bloco do programa Comunidade em Debate. Mário César, obrigado por estar conosco hoje mais uma vez no programa Comunidade em Debate. Ernesto, primeiro eu quero agradecer ao nosso companheiro S10 Kinane, que você estava entregando o DM no último programa e o S10 Kinane nos apresentou o programa, junto com o Canidé, apresentamos o programa Comunidade em Debate. Hoje nós vamos conversar com o Canidé. Canidé que é uma longa história, a carne de Canidé, viu Ernesto? Daqui a pouquinho você vai ouvir a história do Canidé. É o S10 Kinane, que sempre está conosco, já esteve por diversas oportunidades nesse programa. Também é da origem desse programa lá no rádio, quando Comunidade em Debate ainda era do rádio. Hoje conosco temos a satisfação de receber Francisco Canidé. Francisco Canidé, para os amigos Canidé, é muito bom estar com você. Seja bem-vindo ao programa Comunidade em Debate. Eu agradeço a família TV Câmara por essa oportunidade. Eu me sinto muito bem, porque eu estou na casa onde nascem as leis que regem o nosso município e, consequentemente, as esferas maiores. Eu agradeço, estou aqui, muito maravilhado, ao lado de um foco tão grande que é a Comunidade em Debate, onde eu creio que aqui seja de suma importância para a Comunidade de Mocerão. Parabéns a vocês por apresentar esse programa, a nossa Câmara Municipal, a Fundação Aldenor Nogueira, inclusive conheci pessoalmente uma grande figura, que presteu grande serviço à nossa cidade. Estou aqui a exposição de vocês, sim. Mário, o Francisco Canidé, funcionário público municipal, ele vai daqui a pouquinho contar um pouquinho da sua história, mas Canidé, acima de tudo, é um daqueles brasileiros que podem bater no peito e dizer eu sou um vencedor, eu sou resistente. Enfrentou muitas dificuldades e hoje está aqui, Mário, para apresentar o seu trabalho agora como escritor. O livro Antes que a Memória Delete tem sido um livro que foi abraçado pela comunidade moçoroense e onde a gente passa, escuta as pessoas falarem do Antes que a Memória Delete, algumas pessoas elogiando a pessoa de Canidé, elogiando o título do livro, que realmente Canidé foi muito feliz quando escolheu esse título. Hoje, Mário, a gente recebe aqui, acima de tudo, um pai de família, um profissional, um trabalhador, agora escritor, mas também uma grande liderança comunitária que, a partir dos anos 80, desenvolveu um grande trabalho de liderança na comunidade do Santo Antônio. O Canidé é um cara tão inteligente que ele mesmo conseguiu dar um drible nele mesmo. O canidé, o sonho de Canidé era ser um guarda. Aí, não pôde, devido a deficiência, não pôde, mas ele deu um drible nele mesmo de não ser um guarda. Foi, Gander? Isso, é, Onésio, a minha história é muito engraçada. Hoje eu rio da minha história, da minha luta. Eu comecei, na verdade, sendo pastoreador de carro, no antigo Jumbo, daqui do Mossoró. E daí, praticamente, eu tinha uns 10 anos e depois eu nunca, nunca deixei de servir ao próximo. O próximo, servir ao próximo, é um fundamento até hoje na minha vida. Quando eu deixar de ajudar um próximo, até de uma palavra, eu vou me sentir impotente, o homem é acabado. Eu quero sempre ajudar. Dentro de qualquer forma, eu preciso ajudar o próximo. A gente nasce para isso. A gente nasce para amar. Quando a gente terminar, deixar o sentido de amar, então a vida acabou esse sentido. Então, eu vendo uma história comunitária de servir, do tempo que você chegava, ficava no meio da rua gritando, para ir táxi, para a gente levar um táxi ou uma carroça, seja lá o que fosse, para levar uma pessoa para o Tacismo, mas eu sou desse tempo, certo? Eu sou desse tempo também que eu juntava... Tacismo, mano, nesse tempo era Tranqueta de Neves. Tranqueta de Neves, é isso. Eu sou do tempo também que a gente juntava as fichas telefônicas, certo? Com muita dificuldade para adquirir aquelas fichas telefônicas, para fazer um favor, ele vinha ligar aqui no centro com uma pessoa que não sabia conduzir o telefone, aqui na antiga Telemã. Então, eu vinha com aquela pessoa, ligava, geralmente era para São Paulo, onde os filhos daquela pessoa estavam, a gente fazia uma ligação, a gente vinha a pé. Um detalhe, a gente vinha a pé, fazer essa ligação aqui na Telemã. Eu sou o pioneiro, eu trouxe o primeiro orelhão público da Escola Zé Nogueira, quem trouxe foi a gente, com muita luta, com muito sacrifício. E como foi burocrata trazer esse orelhão para a Escola Zé Nogueira, na época, para poder a comunidade de São Paulo se beneficiar daquele grande avanço que era um orelhão naquela época? A Canindé fala um pouco da sua liderança e do feito que ocorreu na Escola Zé Nogueira. Você imagine, Mário, que hoje a maravilha que é a internet, que hoje as pessoas são maravilhadas com a internet, e na época realmente ter um orelhão à sua disposição, era uma maravilha muito parecida com a conquista hoje da internet. Era um meio de comunicação incrível você conseguir ouvir aquele parente que você apenas recebia uma carta com muita demora, que passava muito tempo para receber uma carta. Canindé, antes que cheguemos até a memória, até que a memória delete, conta um pouquinho dessa sua história dentro do movimento comunitário. Você conheceu, percebeu que era um líder no seu trabalho no José Nogueira, mas esse trabalho veio para duas, ao lado de Rita Dantas, de Manelzinho Seresteiro e de tantas outras lideranças comunitárias. A gente começou a luta do movimento comunitário, ela veio ferver mais em 86, daí se estendeu e teve a mão amiga da atual prefeita, mas o meu movimento comunitário é do tempo nascer nas brigas de lata d'água na cabeça, do enterro das lamparinas, que o bairro não tinha. O Santo Antônio praticamente só tinha energia favorável em todas as casas, da Delfim Moreira para lá, para o sentido de acento não se tinha. A gente começou a brigar por isso. E a questão de água, meu Deus, era muito dificultoso. Praticamente todo o Santo Antônio tirava água de chafariz, ali perto do Porto Isamento, na Avenida Rio Branco. E aí eram as brigas, eram os movimentos, a gente vinha aqui para a Caerne com lata d'água, com roladeira, e eu me lembro demais de Hélito Barreto, de Manelzinho Seresteiro... Aldous Pedro Pereira. Pedro Pereira, seu Manuel, que tem uma deficiência, uma patologia numa perna. Eram muitas pessoas. A gente se juntava, porque no Santo Antônio era pouco. Então a gente se juntava todo esse pessoal e fazia o grande movimento. Geralmente a gente saia do museu para fazer as grandes brigas, as grandes lutas, fazer com que essas autoridades ouvissem a comunidade sofrida, que eram os bairros carentes. E aí também a briga pela inclusão dos programas do leite. Rapaz, como foi difícil trazer o leite para Mossoró. Foi muito difícil. A gente teve que ir a Natal, eu me lembro, junto com o Hélito Barreto e outros companheiros. A gente foi para Natal, eu acho, umas seis vezes. E aí não se tinha essa facilidade de ônibus. Tinha que mendigar de uma, junta aqui o dinheiro para a gente arrumar uma passagem, para ir cinco companheiros para o governo do Estado trazer esse leite. Então eu me lembro, o Hélito Barreto, se você estiver nos assistindo, vai relembrar esse momento. A gente foi uma vez, pegamos uma carona. O cara disse, não, eu só posso derrar vocês três, que eram três pessoas. Eu só posso derrar vocês três horas da manhã. A gente veio aqui para o mercado e esse cara não vê. Até hoje a gente está esperando. O Hélito foi muito bem disso. E aí a gente passou muito, foi muito difícil. Não foi fácil. Às vezes eu passo e digo, meu Deus, como se avançou. Mas a gente tem lá a nossa marca. Se espremerse, se saísse realmente sangue, como os jornais falam das lutas, vai ver que tem lá o suor e o nosso sangue, a nossa luta dentro de um passado muito sofrido. E que, graças a Deus, a gente venceu, porque era muito difícil. As coisas eram muito difíceis, muito antipatizantes. As pessoas não queriam ajudar e a gente fazia guerra. Era guerra mesmo para se conseguir o que hoje, graças a Deus, a justiça serve favoravelmente à sociedade. Mas foi muito difícil. Candé, você fez parte do projeto Meios, no Meio, no seu projeto Elo, naquela época, se não me engano. Teve aqui a polícia mirim, e aquelas coisas. A gente, eu participava, quando era jovem, do programa Guarda Mirim, aqui na cidade de Mossoró. E aí eu não posso esquecer a mão amiga de Ivoneta de Paula, a mão amiga de Tânia Rebouça. Eu digo aqui no meu livro, no meu projeto, que Tânia Rebouça foi meu divisor de águas, certo? Porque se eu não tivesse o empurrão de Tânia, por acreditar neste moleque pobre, sofrido, deficiente, nem cabelo pichain, eu não teria chegado aqui. Eu estaria no gráfico que hoje se encontra alguns jovens no meu bairro, no bairro de Santo Antônio. Candé, Mário, é uma daquelas pessoas que as crianças, os jovens de hoje, podem se espelhar e acreditar que é possível, né? Quando se tem amor no coração, determinação, é possível sim. Você ter uma vida digna, você conquistar o seu trabalho, você construir a sua família, você não deve simplesmente aceitar que hoje a criminalidade assola o nosso país. Nós temos que ir nessa contramão e mostrar, a melhor maneira de mostrar que é possível é você apostando em você mesmo. E foi isso que Candé fez. Candé não aceitou a situação adversa, né, Candé? Isso. O Nesmo hoje, eu só percebo que sou deficiente quando eu não encontro uma sensibilidade. Aí eu me toco realmente que eu sou deficiente, porque eu já estou chegando quase a casa dos 50, o corpo vai dizendo alguma coisa. Então, quando eu não acho uma rampa, quando eu não acho um corrimão, aí eu digo, rapaz, realmente eu sou deficiente. Eu nunca me aceitei, claro, eu sempre me aceitei como uma pessoa com deficiência, mas eu nunca me acomodei, nem fiquei no fundo de uma rede, jamais. Eu fui buscar uma faculdade, fui buscar uma família, fui buscar alguns bens que a gente, né, nesse dia a dia, todo mundo sonha em ter algum transporte, eu tenho meu carro, graças a Deus. Eu construí uma grande família. Eu construí uma família, que é minha família, minha base, né, fui ajudar, eu nunca vou esquecer de ajudar, nunca, eu não quero, não quero sempre ajudar as pessoas. E sempre fiz. Hoje tem um carro para levar a pessoa a um hospital, a alguma situação, mas antigamente, Onésio, a gente ia de ônibus, e quando não ia de ônibus, a gente ia a pé, de a pé. Eu andei demais de a pé. O pessoal de Santo Antônio, quem me conhece, sabe que eu andei praticamente 20 anos a pé no bairro de Santo Antônio. E eu fiz questão de relatar isso no Antes, que é a Memória da Elébrica. Eu fiz questão de relatar isso, porque senão, dizer, rapaz, esse neguinho chegou, chegou tão fácil. Mas eles sabem, meus verdadeiros amigos sabem que não foi fácil. Eu cheguei com minha determinação, como um companheiro disse aqui, meu amigo Mário disse, Eu apostei em mim mesmo, eu apostei em mim mesmo. E claro, tive anjos, tive pessoas, tive mãos amigas nessa caminhada, porque ninguém chega só. Nesse universo, ninguém chega só. Tem que ter as pessoas, mas você tem que acreditar primeiro em você, na sua determinação. E quando lhe derem alguma dificuldade, que você acha que é dificuldade, pelo menos me dê a ponta do carretel aqui, que eu sei desilhar, eu tenho condições de desilhar. Onésio Moraes, eu conheci Canindé, quando era Canindé do Bradesco. Eu trabalhava aqui embaixo, aqui na Câmara, onde era a drogaria Pedro Jorge, era aqui embaixo. E o Canindé trabalhava no Bradesco, que aí era o Canindé do Bradesco. Isso, eu passei uma trajetória, eu fui oxiboy, guarda-mirim. É muito interessante a história de guarda-mirim, não antes que a memória da eletro, porque como é que um deficiente é guarda-mirim, né? Mas Tânia Rebouça não apostou nisso, não, você vai ser guarda-mirim. Por isso que eu falei que o próprio Canindé deu um drible nele mesmo, porque ele queria ser guarda-mirim, mas eu vi que não tinha condições. Então eu fui ser esse guarda-mirim no Bradesco, depois os gerentes viram a minha inquietude, e diziam, mas esse neguinho dá para ser aproveitado. Eu sempre me aceitei como negro, eu sou uma pessoa negra. Esse neguinho dá para ser aproveitado. Então eu virei escriturado bancário, depois eu fui auxiliar de caixa, fui fazer curso na agência de João Pessoa, saí como caixa do Bradesco. E depois, por induzir, eu muito jovem, participei de um movimento de uma greve. Infelizmente, quando foi com três dias, o gerente me chamou, você e outros que participaram da greve, hoje era muito fácil, vai ter que ser, foram demitidos. Era demitido, João Pessoa recebia a sua carta e ia para casa. Hoje existe todo um aparato, que você pode fazer greve hoje sem nenhum castanamento. E aí eu tenho uma longa história do Bradesco. Foi meu início, foi meu início, tirando a minha vida lá inicial, fui pastoreador de carro, depois servidor público, concursado, faço questão de dizer isso. Fiz dois concursos, passei no concurso do Estado também, mas não podia adequar as funções, sou concursado do município. Depois a gente brigou para a questão da implantação do programa Agenda de Saúde. Inclusive, quem fez o primeiro trabalho de renda de saúde do bairro de Santo Antônio foi Francisco Candé da Silva, certo? Com a orientação da assistente social Joana D'Arcoelho e, em consequência, você ali acompanhava a gente. E é interessante. Hoje não tem tantas facilidades, a modernidade. A gente explicava ao povo a prevenção com um litro de óleo, uma latinha, como se poderia prevenir da cólera. Isso foi há muitos anos atrás. O Riacho do Termos ainda era aberto, hoje tem a galeria que a prefeita fez. Então, a prefeita Rosalba Serralino fez uma gestão dela. Então, eu sempre tentei fazer da minha forma ajudar as pessoas e que ainda é fácil ajudar. Hoje eu faço um trabalho na minha igreja, na igreja católica, dos casais, as famílias carentes que acham que podem fortalecer aquela família através do sacramento matrimonial. E a gente chega junto, dá uma arrumada. As pessoas, eu queria tanto casar, mas eu não posso ir com essa roupa. A gente vai atrás de um padrinho oculto, consegue aquela roupa. Eu sei que de lá para cá a gente já conseguiu, graças a Deus, a casar 385 pessoas na Paróquia de São José, onde a gente é muito maravilhado. Em todas as esquinas que a gente passa, a gente é parabenizado por esse trabalho. E aí eu fiz questão de relatar também esse trabalho, que também eu não faço só. Hoje estão várias pessoas me ajudando. Eu não faço só, tenho meus limites hoje, mas tenho as pessoas que me ajudam. Esse é Francisco Canidé. Você achou que tem muita história? Tem mais. Sai daí não que a gente volta daqui a pouquinho. Que mundo podemos deixar para as futuras gerações? Um mundo sem fome, com educação de qualidade. Um mundo com saúde e bem-estar para todos. Com igualdade de gênero, mas com igualdade mesmo. Que produz respeitando a natureza. Com sustentabilidade para nossos rios e oceanos. E com trabalho digno. E paz entre os povos. A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, que busca fortalecer a paz universal. Indica os objetivos de desenvolvimento sustentável, com metas para erradicar a pobreza e promover uma vida digna para todos do planeta. Assim, países do mundo todo podem adotar o plano de acordo com suas prioridades e atuar no espírito de uma parceria global para melhorar a vida de todos. O Brasil tem feito a sua parte e continuará fazendo no futuro. Saiba mais em www.odsbrasil.gov.br Estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa Comunidade em Debate. Chegamos à era digital e a TV Câmara mudou o seu canal na TCM. Antes nós trabalhávamos pelo canal 16 e agora trabalhamos no 23.2, no canal TCM. A gente trabalha pela TV Câmara, levando o programa Comunidade em Debate. E hoje falando um pouquinho da história de Francisco Canindé. Canindé falou um pouquinho, Mário, da sua trajetória até chegar, inclusive, à sua vida profissional. Até chegar à sua vida profissional e durante toda a sua vida, Canindé enfrentou muitos preconceitos. Nós falávamos aqui, como é que Canindé queria ser guarda-mirim, se Canindé tinha uma deficiência física. Hoje, dentro dessas inovações e melhorias que a vida tem nos dados, nós temos vários profissionais que têm alguma deficiência que eles gostam de dizer até que é eficiência. Nós temos, por exemplo, numa área parecida com a que Canindé ia migrar, nós temos a Aremi, que hoje é agente de trânsito. E a Aremi, ele, inclusive, é um batalhador com a ADEFIM, né? É um batalhador na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Hoje, tudo mudou, mas acredito que Canindé deva ter enfrentado muito preconceito. Canindé vinha de origem humilde. Canindé era da cor negra. Canindé tinha uma deficiência física. Como foi essa sua batalha de preconceito durante o seu início de vida, Canindé? Renato e Mário, ouvintes, assinantes, acompanhantes da TV, eu percebi uma dificuldade quando eu era criança. Eu tinha uns oito anos, o livro fala isso, uns dez anos, melhor. E aí eu tinha, na escola ia ver um desfile e eu fiz questão de querer participar. E todos diziam que não. Não, não tem condições, não. E aí eu vou resumir, senão o tempo é curto, sei o que eu disse. E aí eu disse, eu vou participar. Vou participar, fiz rio buliço, como diz o Matuto, e a escola não queria participar. Eu sei que nessa luta eu levei oito deficientes a brigar junto com a direção para a renda desfilar. E a escola ganhou, na época, em primeiro lugar. Mas foi muito. O livro teria que, as pessoas lerem, entender como foi esse acontecimento. Foi difícil. De um monte de deficientes querer participar de um desfile e círculo. E aí, honestamente, eu recebi diversos preconceitos. Eu vou contar um aqui, tentando resumir. Eu já, na fase de adolescência, fui namorar com uma menina, ela muito linda. E aí, quando eu comecei, a gente foi nos namorar lá por trás do muro de José Nogueira. E a mãe chegou de sorte. Mas você foi logo por trás do muro? É, porque a gente namorava escondido, antigamente. E aí, quando a mãe chegou com muita ignorância, ela disse, não, não quero esse namoro, não. Só vai namorar com ele quando ele melhora nessa perna. Seria impossível. Então acabou o namoro. Acabou o namoro. Ela bateu na menina na minha frente. E daí vai. É, Onesmo, a gente começou a dizer que existia essas pessoas dentro da cidade, dentro do mundo, que no Brasil, quase 33% das pessoas têm alguma deficiência. Primeiro um destaque. Nós não somos portadores de nenhuma deficiência. Nós somos deficientes. Porque se fosse portador, eu deixaria essa perna agora lá no meu ambiente de trabalho e depois colocaria ela de novo. Não, nós temos uma deficiência física, né, eu sempre aceitei isso. E digo aos meus companheiros, no meu leque de pessoas que é deficiente, que não fique sentado em uma cadeira de roda no fundo de sua rede, não. Saia para fora. Nós existe e a gente precisa marcar território. A gente precisa marcar território. Foi para isso que Deus nos colocou aqui. Deixar, resiste. A gente precisa passar e deixar, resiste. Tem uma coisa que eu digo bem simples. A galinha, quando ela põe um ovo, ela faz o seu alarido, né, quer dizer que existe. Do mesmo jeito, é nós deficientes. Claro, não estou comprando aqui o deficiente como a galinha, mas ele precisa dizer que existe e que tem as capacidades. E nós somos muito capacitados. Muito capacitados. Inclusive, nós temos um QI de intelectualidade muito avançado. Os deficientes, eu me valorizo a isso, os deficientes sabem que eles são capazes de muitas coisas. Então, vamos sair de fundo da rede, vamos ajudar, vamos buscar o marketing nosso, que é nosso deficiente. Se a gente tem essa deficiência, que pode ter alguns privilégios, vamos usar os privilégios, sair de fundo da rede e ajudar. O próximo, de repente, sair desse fundo de rede, dar palestra, contar seus obstáculos. Inclusive, eu estou disponível, se as escolas quiseram me chamar, algum órgão, eu estou disponível para contar os diversos preconceitos. E detalhes, porque eu sei que o tempo aqui é curto. Não vou contar aqui as particularidades de um detalhe de preconceito, mas deixa eu contar só um aqui. Eu estava aqui no supermercado, minha esposa e minha esposa, uma galeia, muito bonita, um beijo para a minha família. E aí ela vai à minha frente, no caixa, e eu fico por trás dela. Aí ela vai passar na feira, aí a moça diz, senhor, o seu caixa é o outro. Não é aqui, não. Inclusive, eu estava no caixa preferencial. Minha mulher não tem nenhuma deficiência física. Ela preferiu atender a minha esposa, não achava que era minha esposa, e mandou ir para o outro caixa. Então, é desse pequeno detalhe de preconceito, de falta de conhecimento, que hoje eu atribuo isso à falta de conhecimento das pessoas em aceitar o outro. E a gente vive de inclusão, todo mundo tem inclusão. Ofereçam-nos inclusão e podem deixar o resto que a gente faz. Qual seria essa inclusão, Mário? É você construir um prédio certo e fazer a rampacinha. A gente não precisa estar mendigando que ninguém pegue a gente pelos braços e que nos leva a ele. Faça a rampa que dá tudo certo. A gente quer só essa aí, Mário Sala. Ô, Nérgio, nós estamos conversando com canindê. Agora, eu não sei qual é. Canindê da funger, canindê da perninha, canindê aleijado. O que ele mais gosta é quando chama ele de canindê aleijado. Porque foi desde criança que foi falado assim, né, canindê? É isso. Eu nunca tive preconceito. As pessoas chateiam, né, quando chamam de aleijado. Eu tenho essa deficiência. Hoje eu não, mas trocaram o adjetivo aleijado por deficiente. Mas eu tenho diversos adjetivos. Inclusive, tem pessoas amigas minhas que não me chamam de aleijado. Mas, em diálogo, dizem que aquele canindê aleijado é realmente a minha deficiência. E sempre me aceitei de uma boa. Eu queria também, aproveitando já o foco aqui, Onésimo, das minhas lutas, ainda dentro desse tema comunidade, todo mundo é chamado a ajudar, a dar uma palavra por outra pessoa. No José Nogueira, a gente sempre fez grandes trabalhos lá no José Nogueira. Quando eu fui presidente do Centro Cívico lá de José Nogueira, eu dei um avanço no José Nogueira. A gente instalou o pilotão de saúde, a gente fez desfile, a gente fazia as festas, a gente fez grandes coisas. Grandes coisas na escola de José Nogueira. Mas por quê? Porque eu tinha um leque de professores que sempre apostou em mim, sempre acreditavam em mim e também nos companheiros. Eu não posso esquecer, inclusive, uma das minhas pré-facenas do meu livro foi a minha primeira professora. A professora é a Dica, é poetisa aqui do nosso estado. Foi lá, achou muito maravilhoso o evento. E eu tive, graças a Deus, no meu evento, eu juntei todos os meus professores do primário, certo? Mesmo ela com as limitações delas, mas elas foram todas para o meu evento. Quer dizer que eu não fui um menino má, eu também fui um menino bom, graças a Deus. Ô Canindé, você já está falando com os seus professores, vamos conversar com o Canindé agora sobre a educação de Canindé, até chegar a ser graduado em... Sim. Lá em casa, nós somos uma prova de oito irmãos, certo? Lá em casa, minha mãe apostava em todos, mas viu que sete não queria. Então, vamos aqui investir em Canindé. E olha, os outros tinham as mesmas... A gente mesmo tinha de muitas dificuldades, que era muito dificultoso. E um detalhe, a gente morou em casinhas de alvenaria, que hoje chamam... Calharia de barro chamada. É, casinhas de barro. Eu morei em casa de alvenaria, de barro mesmo. Em 76, a gente construiu ela com muita dificuldade. Em 76, veio uma enchente, levou toda aquela estrutura da casa. Eu conto isso no livro, um professor disse, você vai fazer todo mundo chorar. Porque, assim, no meu livro, eu faço questão, o Alésio e o Mário, não tem nada lúdico. Aqui você olha para um lado e você vê uma situação. Tudo aqui eu fiz questão de apresentar isso, sendo muito original, certo? Eu fiz questão de colocar isso. Então, a gente vem de um sofrimento muito grande, de uma pobreza muito grande, mas a gente sempre foi muito unido. Naquela casinha de Taipa, a gente sempre foi muito unido. E minha mãe deu uma religiosidade muito grande. Então, era mais fácil a gente dormir com fome do que rezar. Então, era uma obrigação em casa todos nós rezarmos, certo? Podia dormir com fome, talvez, mas a reza e a oração tinha que ter. Canindé político. Canindé, diante da sua liderança com as pessoas, com as situações de tomar a frente das situações, das adversidades, Canindé passou também a fazer um trabalho político. Esse trabalho político trouxe aí diversas amizades que Canindé se orgulha em levar essas amizades até hoje. Como foi que Canindé chegou na política? A gente já nasce político, né, André? A gente já nasce político. Eu nunca, eu sempre digo assim, não abondo em minhas ideologias, certo? Então, eu me fortaleci mesmo dentro da política desde 1986, numa festa de mães, lá no CSU do Santo Antônio, certo? Eu estava ali ao lado de Rita Dantas, e eu fui apresentado à nossa prefeita Rosalba Ciarline. Então, eu tenho um bem querer à prefeita Rosalba Ciarline, isso é indiscutível. E aí, sempre aproveitando esse vínculo de amizade, a gente começou a lutar, na época, para ela querer ser prefeita da cidade de Mossoró, porque o bairro Santo Antônio, ele era muito discriminado, ele não tinha nada. E a gente tinha que ter alguém, um prefeito ligado com a aproximação para trazer os benefícios para aquele bairro tão caro que era o Santo Antônio. Hoje o Santo Antônio é um dos bairros muito grandes, tem mais de 35 mil habitantes, certo? Mas o bairro Santo Antônio, antigamente, era duas grandes favelas. A gente até chamava favela A e B, que dividia ali a palma da igreja de Santo Antônio, ali perto do conjunto de independência, que na época não tinha o conjunto, e não se tinha energia nessas casas. Praticamente, as casas eram todas de time. Então, quando a Rosalba foi prefeita, em 88, eleita, em 89, a gente já foi com a pauta do tamanho do mundo para ela. Eu tenho isso aqui no livro, em cima de um caminhão, a gente fez uma movimentação de Santo Antônio, e ali nós mostramos as reivindicações que o bairro pedia, naquela época, para a gestora. Então, a população gritava, uma creche. Então, a primeira creche, inclusive, foi o primeiro coordenador da creche Nova Vida. A gente teve autorização da prefeitura, na época, a construir a creche, alugar um prédio no conjunto Zé Agrippino, que a creche era Nova Vida também, tinha as Nova Vida na Malvina, e tinha no Santo Antônio também, que construiu a creche, alugou essa casa e fez a creche Nova Vida, e brigando para que a gente tivesse uma creche modelo. Fomos ao poder público, a prefeita se comprometeu e construiu a primeira creche, e é bem interessante. A primeira creche que foi feita em Mossoró, através da gestão de Rosalba Serrino, foi a creche de Teresa Nel. E aí, nós recebíamos, na primeira gestão dela, visitas de pessoas de fora, de outros estados, vinham a conhecer as ações que ali executavam. Então, a primeira creche, os calçamentos que a prefeita fez a gestão na época, então, eu, Santo Antônio, sabe, eu também, particularmente, tenho muito a que agradecer a gestão de Rosalba Serrino, porque fez muito pelo bairro Santo Antônio, e Mossoró sabe disso, e a gente não vai entrar no leque da política partidária, mas que Santo Antônio deve, certo, claro, ao poder público, sempre ter ouvido, e que ainda precisa ser muito feito no bairro Santo Antônio. Hoje, o meu bairro, eu tenho dito isso, tenho batido muito, Santo Antônio é um bairro que tem muitos dependentes químicos. Então, eu tenho obrigado por isso, nas oportunidades, e no bairro Santo Antônio tem um centro de reabilitação, certo, para aqueles dependentes químicos, e que seja construído ali no seu de Santo Antônio, levando especialmente para o de Santa Helena, porque é onde tem o número maior de dependentes químicos. Então, o Nesmo, hoje, é lamentável, aqueles jovens entram no mundo da droga, infelizmente, é um vício, a gente sabe que é um vício, tornam-se verdadeiros consumidores, dependentes, e depois vem, usa, usa, compra e não pode pagar, de repente, morre bem novinho. Então, acho que ainda é hora do poder público, aproveitando essa oportunidade, de fazer ali no bairro Santo Antônio um centro de reabilitação para aqueles jovens tão sofridos, tão discriminados por essa sociedade. Esse é o Canindé, Francisco Canindé, agora também escritor, esse bloco falou um pouquinho sobre preconceito, um pouquinho também da sua vida política, não partidária, Canindé nunca disputou nenhum mandato a nível de partido, mas a política de querer o bem da sua comunidade, e encontrou isso através de uma pessoa que, na época, surgia através do movimento comunitário, que era a hoje defeita Rosalba Ciarlini, assim, levando as suas reivindicações, fazendo, na época, o que hoje chamamos de orçamento participativo, de orçamento cidadão, levando esses problemas até a administração. A história é boa, o tempo passa rápido, assim, encerramos o nosso segundo bloco, mas não sai daí, porque daqui a pouquinho a gente volta com o nosso terceiro e outro bloco. Que mundo podemos deixar para as futuras gerações? Um mundo sem fome, com educação de qualidade. Um mundo com saúde e bem-estar para todos. Com igualdade de gênero, mas com igualdade mesmo. O que produz respeitando a natureza. Com sustentabilidade para nossos rios e oceanos. E com trabalho digno. E paz entre os povos. A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, que busca fortalecer a paz universal. Indica os objetivos de desenvolvimento sustentável, com metas para erradicar a pobreza e promover uma vida digna para todos do planeta. Assim, países do mundo todo podem adotar o plano de acordo com suas prioridades e atuar no espírito de uma parceria global para melhorar a vida de todos. O Brasil tem feito a sua parte e continuará fazendo no futuro. Saiba mais em www.odsbrasil.gov.br E aí, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo está melhor. Eu percebi que vivia incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre, por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Estamos de volta para o nosso terceiro bloco do programa Comunidade em Debate pelo canal 23.2 da TCM TV Câmara. Essa TV que leva até você os assuntos da sua comunidade. A comunidade moçoroense que é riquíssima de pessoas como Francisco Canindé, que tem uma história belíssima. e agora está em livro. Francisco Canindé, qual foi o momento em que você decidiu colocar em livro a sua própria história? Você que sempre fala que não colocou nada lúdico no seu livro. Nenhuma fantasia. Tudo que está no livro é real. Eu tenho um livro, estou lendo. O livro é grande, mas não consegui ler todo ainda. mas o livro ele é muito bom e você que está em casa, daqui a pouquinho o Canindé vai dizer como é que você pode adquirir o livro. Você se prende ao livro. De repente, se você não tomar cuidado, você perde horários porque o livro lhe prende. É a história que você sabe que é real, que acontece. E principalmente, quando você começa a ler o livro, antes que a memória delete, você começa a imaginar quantos Francisco Canindés existem no nosso país que não conseguem chegar onde o Canindé chegou. Qual foi o momento, Canindé, que você teve essa percepção e essa vontade de escrever o livro? Eu tenho dito, né, Onésimo, tem duas pessoas culpadas desse livro, né? Duas pessoas culpadas. Sebastião Almeida e Cláudio Arcanjo. Eu trabalhei com ambos na Antiga Fungé, hoje a Extinta Fungé, e Sebastião, ele é muito, ele gosta muito disso. E eu vi em ambos a inquietude. Então, Cláudio Arcanjo é aquele homem super inteligente, eu disse, meu Deus, eu vou querer escrever um livro também que esses caras podem, porque é que eu não posso. Aí comecei a escrever, digitando no computador, e daí eu disse, estou pronto. Então, esse meu projeto eu comecei em 2015. Mas, como a gente não tem ali uma sacola com dinheiro, certo? Meu livro não recebeu patrocínio, não tenho patrocínio de ninguém, certo? Graças a Deus. Fiz questão de honra, tinha recebido várias mãos, amigas, o apoio que tem aqui é intelectual, certo? Alguns apoios intelectuais que me deram, mas em termos de recursos não recebi de ninguém. Tinha até um lex de amizade para se conseguir a edição, talvez, de milhares de livros desses, mas não fui atrás, fui fazer, fiz só. Então, ele desde 2017 está prontinho, certo? Precisava só uma revisão ortográfica que recebeu de duas pessoas, de Simara Tâmara, daqui de Mossoró, e depois de Anxela Monta, que era a cidade de Natal. Fiz questão que houvesse duas correções, certo? Anxela já escreveu diversos livros, Simara também, e aí eu disse a ambas que não tirassem essa minha, esse minha, minhas origens, das minhas interpretações. Elas, ok, e aí o livro chegou, e quando elas fizeram a correção, eu fui buscar, meu livro recebeu o C da Sarau das Letras, que é um top de conceitos daqui de Mossoró, e recebeu o apoio da edição de Cláudio Arcange, de Davi Leite, certo? Meu livro recebeu a orelha da atual prefeita Rosalba Cialino, eu fiz questão que ela fizesse a orelha do livro, e um detalhe, pedi, não mando ninguém escrever, que eu conheço, a prefeita, a gente tem uma aproximação, ela diz, eu conheço um pouco da senhora, então não mando ninguém escrever, então ela escreveu, realmente, aqui são as palavras dela na orelha do meu livro. E as três prefacianas, é Tereza Doutor Dauri, que foi uma mestre do Poder Público, sobre as minhas orientações, me deu diversas orientações, depois a terceira orelha, eu recebi de Rita Dantas, que é uma amiga, é culpada da minha briga no movimento comunitário, na questão da linha política, conheço a Dona Rita desde 1986, fiz questão que ela fizesse um dos prefácios. Então o livro, ele vem contando desde a história, da minha situação, da deficiência, vem contando as conquistas, vem contando as amizades, vem contando algumas coisas que estão esquecidas pelo tempo, que essa juventude precisa saber, então fiz questão de colocar aqui, e que é uma leitura muito boa, não é porque o livro seja meu, mas o livro está uma leitura muito boa, e está assim, Onésio, as pessoas estão ligando, olha, venha deixar o livro, venha deixar o livro, então eu mandei confeccionar uma quantidade, e restam poucas unidades, eu creio que vai ter, vai ser necessário eu mandar, reimprimir outras quantidades, porque... Onde é o livro? Onde tem para vender? O livro, assim, eu estou, ele está disponível lá em Deorizval, eu não fui para nenhuma livraria, inclusive, recebi convite de ser, se colocar em algumas livraria, daqui da cidade de Mossoró, mas eu fiz questão de deixar ele à disposição lá em Deorizval, a fotografia, que é no meu bairro, eu não posso me desconfigurar do bairro São Antônio, é no meu bairro, lá é uma loja bem arrumadinha, está sendo vendido lá, como também na sua filial, ali no Estação Shopping, e aí também nas minhas redes sociais, só é você dizer, eu quero ler, vou ligar para mim, eu vou deixar, a gente aproveita e bate uma foto, no outro dia eu coloco também as minhas redes sociais, o livro, ele foi avaliado pela própria gráfica, que ele poderia ser vendido, você pode vender seu livro a R$ 70,00, eu digo, vou fazer por R$ 40,00, então meu livro está R$ 40,00, não é caro, e aí, eu diria, as pessoas que não puderam ainda adquirir o livro, só é ligar, eu vou deixar, e está muito bom, eu falo de Dalvinha Rosado, que foi uma figura que muito ajudou os adolescentes aqui da cidade de Mossoró, eu falo de Padre Guido, que foi uma mão amiga a mim, certo, eu falo de Neide, Neide Lopes, que hoje trabalha aqui no Cifrão FEC, também foi uma mão amiga, eu falo de Nina Rebouças, eu falo de diversas pessoas que precisam entender como foram importantes a mim e as outras pessoas que me procuraram, porque se eu puder ajudar alguma pessoa, como eles dizem, eu não tinha, eu não tinha nenhuma condição, certo, eu teria que buscar alguns amigos e essas pessoas foram muito boas a mim e que se estendiam a pessoas que me procuravam, então fiz questão de relatar isso tudo no Antes, que é Memória da Letra, e me agonizei assim porque eu tinha medo, nós somos de uma família que a genética chama muito cedo para a eternidade, para a outra vida, eu disse, não, vou escrever isso porque de repente nós temos a questão cardíaca, minha família morre bem fácil conversando aqui, de repente é chamado para a outra dimensão, eu digo, vou relatar meus atos antes que isso aconteça comigo, claro, eu estou bem, graças a Deus, mas fiz questão de relatar isso aqui, eu falo do Dr. Rabelho, eu falo de Fernando Albuerni, eu falo de um leque de pessoas, falo do meu amigo aqui, vereador Alex Moacir, falo de muitas pessoas boas que vêm passando por mim e eu digo aqui no livro que eles são anjos, eles são anjos da minha vida e essa é nem uma babiação, graças a Deus, hoje eu não preciso babar ninguém, talvez um passado aí sim para beneficiar alguém, mas hoje, graças a Deus, eu cheguei nesse topo, claro, nunca esqueci dessas mãos amigas e também, honesto, eu sempre, sempre acreditei que com essa humildade, eu não preciso estar com besteira, desvalorizando o próximo, vai me chegar um determinado desejo, um determinado pleito, nunca achei isso, quem me conhece sabe disso, Joaninha, que foi uma amiga, a minha Joaninha, Sérgio Coelho, já fui vereador dessa casa, diversas pessoas, e aí eu fiz questão de não ser só aquela babiação, fiz questão de narrar fatos, falar nomes de pessoas, eu fiz questão também de falar um pouco de meus professores, eu fiz questão de falar do meu segundo emprego que foi aqui no Chepão, aqui nessa esquina aqui, na próxima esquina do Chepão, então eu conto um pouquinho disso aqui, eu fiz questão de narrar tudo, aqui está o presente, o passado da vida de Francisco Candé da Silva. Onésio, eu, Francisco Candé já falou muito, mas eu ainda não, Candé, você é filho de Mossoró? Sim, sim, eu sou filho de Mossoró e antes de, eu, quando mandei o convite para esta casa, eu recebi a moção de aprazo dos nossos vereadores, porque eu fiquei muito feliz, eu digo, meu Deus, eu estava só na fase dos convites, os livros tinham chegado e mandei para cá e o Alex apresenta, o Alex Maci apresenta a moção de aprazo, eu digo, então, isso aqui é muito grandioso mesmo. No meu lançamento, no meu lançamento desse livro, Onésio, eu perguntei a dois policiais que eu tinha, contratei dois policiais, hoje a gente vive nesse mundo de violência, eles estavam disfarçados no evento e aí ele disse, seu evento tem mais de 350 pessoas. Eu vendi lá, na noite, eu vendi 151 livros. Aí, Cláudio Arcandes, que é responsável pela editora, disse, eu nunca tinha visto isso, salve dos grandes, aí é normal, mas dentro dessa linha de escritores que estão iniciando, eu disse que nunca tinha visto. Então, meu livro é esse sucesso. E assim, eu não pretendo ficar só nele, disse que isso aqui é que nem uma tatuagem, não se fica só nele. E aí, quem estiver me assistindo, eu tenho passado o livro e tenho dito, faça um relato, porque o próximo livro virá e com o nome Retorno. O próximo livro será Retorno e que vai ser muito legal, eu creio também que vai ser muito legal. E pretendo também lançar o outro aqui daqui para frente. Nós estivemos nesse evento de lançamento do livro Antes que a Memória Delete, tivemos essa felicidade, eu e Mário César estávamos lá e realmente nós ficamos surpresos com a quantidade de pessoas que estavam. Nós imaginávamos que iríamos para um lançamento extremamente formal, e quando chegamos tem uma plateia enorme de pessoas simples. O Santo Antônio todo estava presente. Estava boa parte do Santo Antônio. Pessoas simples, pessoas intelectuais, amigos do Santo Antônio, amigos profissionais, mas estavam quase todos lá, todos muito maravilhados e também nos chamava a atenção que cada um saía com o seu livro embaixo do braço, nós também saímos com o nosso. Essa história belíssima que está nesse livro, eu estou tendo a felicidade de ler, eu acho que os seus amigos, Canendé, é quem agradece por você partilhar a sua história. Mário, estamos chegando no finalzinho do programa Comunidade em Debate, e quero dizer que estou muito feliz por mais uma vez estar com você. Onés, eu já estou tentando, vamos ter que trazer Canendé mais uma vez aqui, porque eu acho que Canendé não contou 50% da história de vida dele, viu? quero agradecer aos ouvintes do programa Comunidade em Debate, dizer que na próxima quinta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui de volta com Aldo, ou Aldo Fernandes. Nós temos dois convidados para o próximo programa já, o Saúde, o Aldo, o Aldo Fernandes, mas estaremos aqui para falar de assuntos de muita importância para a nossa cidade. Canendé, quero deixar você à vontade para fazer suas considerações, tudo que você achar pertinente, que não foi abordado no programa, você está à vontade para falar agora. Na verdade, Andrés, eu estou muito privilegiado de estar aqui, muito, eu quero que seja registrado, eu agradeço demais estar aqui. Eu recebi dessa casa a medalha do Papa João Paulo II, que é direcionada às pessoas que têm serviço prestado, então fiquei também muito emocionado e tenho essa gratidão a esta casa. Na pergunta que ele fez, eu sou Mossoróense, nasci na cidade de Mossoró, nasci no bairro Santo Antônio, nunca saí do meu bairro, só mudamos de rua, porque a gente teve uma fase que moramos de aluguel, e aí a gente mudava de rua, mas sempre de Santo Antônio e as pessoas hoje me questionam, oh meu, vai morar em tal cansa que não, se construísse alguma coisa, digamos, um condomínio, alguma coisa de Santo Antônio, eu ainda pretendo ficar no Santo Antônio, não quero sair do meu bairro, me sinto à vontade, ainda sou da calçada, mesmo nesse auge que se fala de violência, ainda sou da calçada, gosto do meu bairro e estou disponível para ainda servir, ainda acho que ainda posso servir, tenho minhas limitações, hoje eu sei que sou um homem com algumas limitações físicas, porque Onésio, em Mário, em Outroras, em outras instâncias, eu andava do Santo Antônio aqui para o centro de pé, hoje eu não faço mais isso, porque não dá mais, mas sempre eu prismo a questão de ajudar o próximo, tem que ajudar, tem que ajudar, você não é autossuficiente sem encontrar o outro, sem poder ajudar, estender uma mão amiga ao outro. Esse é Francisco Canidé, liderança comunitária do bairro Santo Antônio, da cidade de Mossoró, escritor, graduado em administração, funcionário público municipal, pai do meu amigo Matheus, chefe daquela família, maravilhosa, e tivemos uma grande felicidade de estar hoje com esse amigo Canidé. Abraçar você que acompanha o programa Comunidade em Debate, dizer que ficamos muito felizes por nos acompanhar no canal 23.2 da TCM, esse canal da TV Câmara, agradecer a presidente desta casa, Isabel Montenegro, a todos os 21 vereadores desta casa do povo e também a Fundação Aldenor Nogueira por nos dar essa oportunidade de trazer histórias como a de Francisco Canidé. Um grande abraço a todos e vamos até o próximo Comunidade em Debate. Comunidade em Debate. Comunidade em Debate. Comunidade em Debate. Legenda Adriana Zanotto